Desde a semana passada, com testagem em massa nas grandes indústrias de Rio Verde, os casos dispararam na cidade. Agora, Rio Verde fica atrás apenas de Goiânia, no número de infectados no estado. A testagem que está acontecendo em Rio Verde é um fator inédito no Brasil, em proporções. Nenhuma cidade do Brasil se testou como está se testando o Rio Verde agora. O que demonstra é que esse vírus é de altíssima contaminação. O último boletim epidemiológico aponta 1.910 casos em Rio Verde. Um estudo da Secretaria Municipal de Saúde mostra que, se feito o isolamento social pelos próximos 14 dias, são esperadas de 4 a 5 mil confirmações. Sem o isolamento, esse número pode ser ainda maior, chegando a 10 mil, o que preocupa as autoridades de saúde. Esses casos graves que acontecem do vírus, pela agressividade dele, se tornam muitas pessoas que precisariam de um leito de UTI. E esse paciente, geralmente, quando ele fica pouco no leito de UTI, ele fica por 15 dias. Então, essa é a nossa preocupação. Um paciente não sai rápido do leito de UTI de Covid. Ele pode demorar de 10 até 40 dias para desocupar aquele leito. Em Rio Verde, cinco mortes já foram registradas pela doença. E dos diagnosticados com a Covid-19, 25 estão no hospital de campanha, montado no início da pandemia. A estrutura recebe apenas casos leves. Os mais graves são encaminhados para o hospital municipal. De acordo com o secretário de saúde, a rede privada já tem ocupação máxima de leitos de UTI. Na rede particular, nós temos já um estrangulamento. Então, nós já estamos começando a receber pacientes de convênios, planos de saúde no serviço SUS. Então, nós já estamos começando a receber pacientes de convênios, planos de saúde no serviço SUS.